Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito insano, vou estar repassando o glitch da gente, está duplicando solo galera, exatamente solo, muita gente achando aí, porque depois da atualização que teve na quinta-feira, que esse glitch tinha caído, tá galera? Mas não caiu e continua funcionando, vou mostrar para vocês, já estou aqui com meu Wisse Futuraço, que já está armazenado dentro do Centro de Operações Móvel, a gente vai precisar de pouca coisa para estar fazendo isso aqui, ok? Então, já solicitei aqui através do menu de interação, o veículo que estava dentro do Centro de Operações Móvel, e aí eu retorno com ele para dentro do bunker, vou deixá-lo aqui em qualquer local, tá galera? Não se esqueçam, o veículo tem que estar armazenado dentro do Centro de Operações Móvel, ok? Bom, a gente vai fazer o método, tá galera? Que a gente vai utilizar aqui, tanto a boate, ok? Ou também vocês podem fazer, quem tiver aí, o fliperama, tá? Então aqui ó, ou a boate, tem que estar na vaga lá, em qualquer uma das garagens, ou então no fliperama, ok? Então eu vou fazer no fliperama, e lá dentro do fliperama, a gente tem que deixar quantos, é até hilário eu falar isso, mas a gente pode deixar quantos dunes de combate a gente quiser, veja que o meu está valendo 850 mil para comprar, tá galera? Porque eu já desbloqueei o preço de fábrica, como que eu desbloqueio isso, caverna? É, tem que fazer a primeira missão do Centro de Operações Móvel, lá dentro, e aí vocês desbloqueiam, ok? Bom, então eu posso fazer aqui o teleporte até o meu fliperama, ou então pegar um veículo de chefe, ou um carro de NPC, mas nunca peguem aí, tá? Um veículo pessoal, porque obviamente que este veículo vai sumir aqui de dentro do bunker. Então eu já subi para o lobby, em uma missão que está próximo do meu fliperama, tá? E vou seguir qualquer jogador que esteja jogando com um modo de mira diferente. Se você não tem amigo, vem aqui na comunidade do Capitão Caverna, já somos 23 mil e, ou melhor, é, 23 mil e 300 membros, tá? Clica para entrar na sessão, confirma o primeiro, cancela o segundo, e já estou aqui na porta do meu fliperama. Chegando aqui dentro do fliperama, galera, às vezes pode ser que não dê de primeira, e aí eu vou mostrar o que vocês devem fazer quando não der certo, ok? Olha só, eu tenho simplesmente um aqui, só mesmo para dar um exemplo, tá? Duplica com placas limpas. Assim que eu entrar no Dune, vai me dar a opção ali de colocar setinha da direita, olha lá, para passar para a torreta. Aqui agora eu vou dar um toquinho de leve no acelerador e vou colocar setinha para a direita e fico segurando os dois. Ó, toquinho, fico segurando setinha da direita, não solto os dois e, assim que a gente aparecer aqui, o veículo tem que sumir. Veja só que o Dune não sumiu, tá galera? Então, obviamente que não deu certo, tá? Estou mostrando o que pode realmente acontecer. Então eu devolvi ele para dentro do meu fliperama, vou voltar lá para o bunker, vou dar uma acelerada aqui nessa parte, tá? Pelo teleporte também, tá? E aqui fora mesmo, eu solicito novamente, através do centro de operações móvel, o veículo pessoal, que é o nosso IC Futuraço, ok? Então ele já chegou, vamos colocá-lo novamente ali na vaga única do bunker ou qualquer outro local aqui dentro do bunker. Se não der certo, tá? Vá tentando aí, tá galera? É o único método, por enquanto, que está funcionando. Tá? Solo. Olha só, vou voltar novamente lá para a boate, ou melhor, para o meu fliperama, através do teleporte. É só seguir qualquer jogador aí, com modo de mira diferente e já estou aqui novamente. Agora, vou mostrar para vocês o momento, tá galera, que deu certo para mim, tá? Pode ser que aconteça de primeira, pode ser que não. Tá? É muito tranquilo e muito fácil de fazer, porque é em sessão de convite. Entrei, deu a opção de setinha. Então, acelera um pouquinho e seta da direita e fico segurando os dois. Acelerador e setinha da direita e... Olha só que demorou. BAM! Agora sim, o Duny sumiu, é porque deu 100% certo. Vamos voltar mais uma vez lá para o bunker, porque agora é só salvar o veículo que a gente está duplicando. É tranquilo, obviamente que o nosso Isse Futuraço não vai ficar com aquele valor de 2 milhões e tanto, porque tem o desconto aí, né galera? Principalmente para quem não tem o Duny desbloqueado o valor de fábrica. Vai valer aí 1,4 milhão, 1 milhão e meio, dependendo da tunagem do seu Isse Futuraço. Ok? Mas mesmo assim ainda compensa, já que não está tendo um glitch solo, tá? Então, acho bem viável e tranquilo, tá? Olha só, eu tenho uma placa personalizada mesmo, só para mostrar que vai pegar a placa do Duny de Combate, assim que eu entrar no Isse. Olha só, já pegou, final 077, duplicando com placas limpas, tá? Que é o melhor de tudo. Olha lá, o armazém está lotado, é porque o veículo foi duplicado com sucesso, ok? Tentem fazer, tá galera? Novamente na sequência, se não der certo, então troquem de sessão, porque às vezes pode dar uma bugada sim. Vou fazer uma compra aqui, simular, para mostrar que o meu Isse Futuraço foi duplicado lá dentro do Fliperama. Espero que tenham gostado dessa dica, like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!